Então gente, Rafa é tempo, estordia mesmo, me procuraram aí, faz um tutorial pra nós assim, que estamos entrando aí no mercado de trabalho, né, estamos saindo agora da escola, estamos querendo entrar no mercado de trabalho, e aí eu não queria chegar muito assim, eu não sei como é o look, passa aí pra nós umas dicas, sabe, pra você não chegar assim e já jogar demais, porque quando você vai entrar assim pra entregar, principalmente pra entregar os currículos lá, pois é, você tem que ter, tem que saber, se você vai chegar assim, aquela amostração demais, o povo não quer não, isso aí ó, menos é mais, tem gente que quando chega, ave maria meu pai, que as mulher que usam as rodelonas de brinco desse tamanho assim, parece, aquilo parece mais um pneu de bicicleta, ó, um de um lado e outro de outro, aí, um dia antes da entrevista, resolve coisar a rena, bem forte na orelha, não gente, quanto menos coisa você botar, é mais, e outra coisa também, muito importante também, ó, eu não sou contra isso não, mas o negócio que, pra entrevista, tem gente que é muito assim, seletivo, sabe, pois é, aí ó, tem que ser uma coisa assim, normal, natural, entendeu, que não fica muito chamativo demais não, porque na verdade o foco mesmo é o emprego, né, tem gente que vai, armário, se banho de perfume, banho de perfume, ó, quando for pra entrevista, principalmente pra entrevista, é só o ventinho, né, lá, essas coisas, muuuu, não, porque esses povos ricos que contratam, eles geralmente, eles tem alergia, povo rico é danado pra ter alergia, ele não pode tá, e aí vai chegar na hora lá, e vai chegar na hora lá, e coisa, o homem vai respirar, aí cai fora, não, não é isso aí também não, a gente tem que saber, aí ó, quem não entendeu, volta o vídeo outra vez, tá, que eu falo de novo, muito obrigada.